Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho mostrar para vocês os meus produtinhos que acabaram no mês de maio. Foi pouca coisa pessoal que acabou esse mês, mas eu venho mostrar para vocês aqui. Esse shampoo e essa máscara acabou. Foi minha filha que me deu. Era um kit com shampoo, máscara, o Levin e o condicionador. E esses dois aqui, que foi o shampoo e a máscara que a gente usa mais, acabou. Olha aqui, o condicionador e o Levin ainda tem. Está aqui no banheiro guardadinho, não acabou não. Só vim mostrar para vocês, que era um kit com quatro produtos, né? E esses dois acabou e aqueles não. Acabou essa máscara também da Intensive e esse Alizena também, que eu gostei muito, mas já acabou. E esse produto aqui, que eu comprei no catálogo, tem até um resto aqui, mas eu não vou usar, porque no meu cabelo não deu certo. Ele é de coco. E esse aqui, que é muito bom, é o Liso Tissou da Natura. Eu já tenho até outro comprado, que eu gosto muito. E depois, no outro vídeo, eu vou mostrar os meus produtos de cabelo e vou mostrar ele para vocês. Então, e agora pessoal, no banheiro aqui, tem esse aqui também, que já acabou da Dove. Que é muito bom também. Essa máscara aqui também acabou. É um potão aqui dessa máscara, muito boa também, mas já acabou dessa marca Kineshow. E esse desodorante aqui da Nivea também acabou. Então, esses produtos foi o que acabou aqui do mês de maio, produtos de cabelo. Eu vou mostrar para vocês, no próximo vídeo, os meus produtos de cabelo e os produtos que eu comprei no mês de maio. E agora, os produtos aqui, pessoal, que acabou também, foram esses daqui. Que foi sabonete, pasta de dente, cotonete, bandite e uns creme que acabou. Esse aqui é um sabonete líquido, que eu coloco lá no banheiro para lavar a mão, também acabou. Esse daqui, eu não sei o que é, pessoal. Minha filha quer jogar fora, eu coloquei aqui porque ela não gostou, está jogando fora. E a água micelar dela também, que acabou. Fio dental, esse creme aqui, que é para acne, acabou também. E desodorante. Ela usa muito desodorante, pessoal. Então, foi o que acabou aqui, acabou esse produto Nivea também. E os sabonetes também, que foi o que acabou, que foi desse mês de maio. Então, eu vim mostrar para vocês, foi poucas coisas que acabou, mas fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês, tá bom? Os produtinhos que acabou no mês de maio. Espero que vocês gostem, curte, compartilhe. Se inscreva, você que não é inscrito no canal, ative o sininho de notificações, para toda vez que eu ou a Andréia fizer um vídeo, você ser notificado aí, tá bom, pessoal? Esse bandite aqui, eu usei muito, porque eu machuquei minha mão, e eu usei bastante. Então, acabou, eu vim mostrar aqui para vocês também. A minha filha comprou também, esses da Kayak aqui, que é o sabonete, o desodorante e o perfume, tá? Ela comprou, eu vou jogar as caixinhas fora. E esses dois aqui, que é de bolsa, que é o perfume e o creme de passar na mão. As caixinhas eu vou jogar fora. Então, hoje o vídeo foi esse, os meus acabados do mês de maio. Espero que vocês gostem, curte, compartilhe aí, tá bom, pessoal? Dá essa força para o canal crescer. Obrigada a todos vocês que assistiram. Um beijo no coração, fique com Deus, e eu fui...